E aí, galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do Final Level. Vocês estão vendo que a gente tá aqui do lado de fora. A gente tá aprontando hoje. Tá aprontando. O Gelli e o Rato vão gravar com a gente daqui a pouco, mas eles não sabem o que tá acontecendo. Agora, vem quieto, gente. Fica com a gente. Esvaziou muito. Esvaziou muito, não. Esvaziou completamente. Esvaziou ali. Completamente a piscina. Ó, o Milko vai atrás de você aí. É isso. Vem, Milko, tá vazia. Então é o seguinte, galera. A gente vai estirar isso aqui tudo de bolinha de piscina. Vão ter alguns prêmios ali dentro. O Rato e o Gelli ainda não sabem. A gente também não sabe quais são os prêmios, porque a produção aqui separou. Mas viciaram pra gente que vão ter uns prêmios incríveis. Então daqui a pouco a gente volta. A gente vai mostrar um pouquinho de como é que vai ser a construção. Beijo, seu... Me dá licença, eu vou cagar. Já estamos aqui de novo. Agora o Gelli e o Rato já estão aqui. Chegando! Você chamou outras bolas? Ah, é o seguinte. Não, a gente comprou mais bolinhas. Estão divididos por um pouco. Tá dividido por um pouco. Peraí, cara, tá chovendo. Tá, tá chovendo? É a vida, cara. Peraí, ó. Ai, meu Deus. Cuidado pra não derrafar com chinelo. Ele já tá ali. Não, relaxando. A gente vai botar as bolinhas no negócio ali, entendeu? Vai, vai, vai. Tá fazendo nada, velho. Quando sai, sai. É o seguinte, tem oito prêmios. Tem prêmio bom, tem prêmio ruim. Eu quero ir bom. Todo mundo quer ir bom mesmo. Não, eu quero ir. Eu quero ir. O carro? Não, o carro não tem. Ah, falaram que tem tábios. O que é isso? Tem tábios. Aí pede, irmão. A produção vai esconder as paradas lá dentro. Cada um vai pegar duas arcas. Mas tem que aqui, ó. E no final... Olha ali, olha aqui bonito. Vai botar o mergulhão brabo. Botar o mergulhão brabo. Aqui, ó. Duas dessas. E o que que tem aqui dentro? Não pode ir lá. Vamos lá. Assim que terminar de encher, cada um pega duas. E no final a gente abre junto. Vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim. Não ruim, hein? Alguém vai ter ganhado cocô de cachorro. Ah, o cantã vai. O cachorro, hein? É que é isso do cachorro que foi o amigo que ele fez aqui, o cantã? O Benjo hoje fez um cocô, você viu? Eu fiz esse monstro, hein? Aí, sem brincadeira. Eu acho que não tá. Eu acho que os donos de cachorro deviam ganhar cocô, né? Não, não, amigo. Não, é só. Tá morando aqui também. Tá morando aqui também. Tá morando aqui também. Tá morando aqui também. Então, beleza. Galera, daqui a pouco vai estar pronta a linha. A gente vai ajudar a produção, mais ou menos. Vamos ajudar. A gente tá aqui na produção toda noite. Eu seguro o guarda-chuva. Aê! Boa, rato, barra-chuva. E morreu. Que isso, rapaz? Ele escorregou, ó. Ah, escorreguei aqui, mano. Eu falei que escorregava. Boa, é, mano. Cadê meu sinalo? Cadê meu sinalo? Cadê meu sinalo? Ah, perdi meu sinalo, mano. Ah, por que tá chovendo? Eu vou lá mudar de roupa, tá? Porque eu não vou entrar antes de moletão. Tchau. Já estão os oito negócios lá dentro. Tá na cara que o último que entrar, você arrasou. Só vai ter dois baixar. Vai ficar muito mais tempo ali dentro. Então, vamos tirar na sorte. Série o sete. Aí, primeira. Série o sete. Série o sete. Agora você começa. O rato vai em segundo. Eu sou o terceiro. Mas tem tempo? Acho que não. Até achar, né? Vou achar meu chinelo. É bom. É só pular ali? Vai com tudo. Caraca, Grito. Ah, sumou. Tá, 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 manato? Tá? Ó, profissão. Você que tá o preto. Não. Não, vai que vai. Quem vai estar aqui? É um ápio. Não, não. Ai, não. Que dia de ser todo mundo joga. Bando Pena. Tá bom, todo mundo. Basta a Bru. Basta a Bru. Basta o Bru. Eu já fui. Tem um caseado, se quer? Já fui. Não. Eu tenho que gritar. Eu tenho que gritar. Caraca! Eu tenho um chão de peixe. Eu quero o preto que venço. Olha o negócio que eu mostro meu carro. Você mostrou meu chinelo. E dá meu chinelo. É, ué. Alguém pega a minha, por favor? Oh, oh, oh! Quem tá aqui? Vai mais longe! Sai de perto! Ai, meu Deus! Não, não era! Larga o palco! A massa tem que ser fácil! Pô, cadê a caixa? Achei ela aqui, achou! Eu não consigo... Ai, é difícil deixar isso aqui! Eu não consigo... Mas quem é, mano? Já tô parando o quê? Porra, tá bravo mesmo! Tô assento, tá aberto! Tem essa duas, já? Então, olha aí, ó! Tô assento! Achei! Olha que desgraça! Achei! Olha essa bolha dourada! É impressionante o grau de maldade que vocês têm! Eu não tô assento nada, velho! Eu sei! Eu não tô assento nada! Eu não tô assento nada! Eu tô cansada! É, mano! Achei! Eu tô assentando seu idioma! Não, não rouba, não! Não rouba, não! Ah, meu Deus! Tô roubando até! Ladrão! Tô roubando! Tô roubando! Tô roubando! Achei! Eu peguei ela! Tô! Tô roubando! Tô roubando! Tô roubando! Tô roubando! Tô roubando! Tem mais uma ainda? Melhor! Vem! Araaa! Tô roubando! Oro! Abraçamos tudo, né?! Não, demorato! cê queres! Tô fazendo o roteirinho aqui já no gueul! Todo mundo, joga a bandeira também. Não vejo, deixa que eu tô roubadinha e ela vai ligar. Ah, tá bom, então, depois você acha que achei muito bom o tempo. É, né? Mas a casa se me roubou. Não, você que tentou me roubar. Não, eu peguei primeiro. Mentira. Foi o que eu fiz com minha vida, Jesus. Ah, foi o que eu tava lá pra cá. Ah, vocês acharam. Falta tempo. Falta tempo, cara. Acabou, agora é o tempo. Dois mil anos depois. Conseguimos, depois de duas horas e meia, sair dentro da piscina. O Jair foi o primeiro a conseguir esclarecer, então abre você primeiro aí. Vai ter um cocôzinho de cachorro. Aí, o cartãozinho. E aí, o cartão rosa. E aí, o cartão rosa. O público escolhe. Vai ter um cocô de cachorro. Vai ser um cocô de cachorro. Vai ter um cocô de cachorro. Tu tá dando bem. Vai ter feito a gosto, hein? Galera, estamos juntos. Arrebenta com ele, galera. Bota cocô de cachorro. Ah, 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 ah. Olha o segundo aí. Já deu lá. Ganharam uma peça de salmão exclusiva. Ei, não acredito. Uma peça de salmão só pra mim. Aí. Mas que a gente tem o meme do salmão na janela. O meme do salmão nem vocês sabem. O homem falou não como salmão. Na manhã dela veio aqui no final de semana. Foi isso. Foi o salmão todo. E o Jair ficou sem salmão na segunda-feira. Era o papo que mataram salmão no pão. Você é retardado por acaso? Por favor. Foi, por favor. Primeiro cartão. Ah! Kiki! Tá melhor, não. Tá melhor, não. Tá melhor, não. Ganhou um pouco de cachorro. Passado passado, não é essa. Que é o papo? Não! 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 Nós vamos embora. Ele ganhou iPad. Esse é o meu iPad! Agora é o meu mais né? Parada aí! Mergulhe com o tubarão! Provei com o tubarão maneiro. Eu mandei com o tubarão maneiro. É maneiro, maneiro, maneiro. adaptar, essa aqui fecharam bem. Vai utilizando. Olha o Jair é Neto de obra. Devirando, devirando. Quebrou o bagulho. Quebrou a corrente? É isso, aqui ó, malhando. Uma skin real, mentira. Uma skin real! Eu quero uma skin, brabíssima, que eu sempre quis, quando era pequeno. Um shiryu do cabelado do seu tempo. Aí, shiryu. Olha a cara da produção, não sabe nem quem é shiryu. MOLERA DO DRAGÃO! Agora volta com um beijo. Agora é a minha. Ô, produção, não tem coisa boa ainda? Tem, tem. O salmão de caixão já saiu. Fica aí na tua aula, salmãozinho. Tchau. Bom dia no spa! Bom dia no spa! Tá combinado? Não foi. Mas eu queria um dia no spa. Melhor copo de cachorro. Eu que ganhei, tá? Segura a caixa. Um dia no parque aquático pra cachorro. Baneirão, leva o seu par, rapaz. Não sei o que que é isso. Sério? Sério? Do seu nome. Parabéns, parabéns. Galera, assim, queria falar pra vocês o seguinte. Tem vários prêmios maneiros. Mas vocês todos ficaram com cara de derrota porque vai pra dia mil. Filha, peça de salmão é minha. Vou comer salmão. Claro que não, vem sorte. Eu gostei, tá? Eu vou ficar com cara de cachorro. Tem dia de gravação, isso aí. Eu ganhei a menor e a pior. Mas tudo bem. A gente vai dar no meio dos próximos vídeos de conteúdo. A gente vai dar no meio dos próximos vídeos. É isso, top. Se você quiser deixar o like, eu vou matar as milhares. Estamos chegando, hein? É nóis! Mergulhinha, né? Mergulhinha, né? Eu não vou, não. Não é, mas é. Olha aí, o Gabriel, teu presente ali, ó. Ih, meu cocô chegou. Olha o cocô. Não, é teu, tem que pegar. Não, não, não. Não, não. Borda aqui dentro da caixinha. Não, essa caixinha é minha. Borda dentro da caixinha. Pode pegar. Aí, sua caixinha. Que nojo. Peraí. Alguém fez tirar daqui, por favor.